Oi, eu mais uma coisa que é desse vídeo normais, que a gente para que a gente se inscreva e faça a loucura do tempero da sua vida Iniciando mais um vlog aqui no canal Hoje vocês vão acompanhar um pouco do nosso dia, pensando num dia cheio Mas antes de irmos pro vídeo, já deixa muito, muito like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E já ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão Gente, hoje é segunda-feira Hoje eu estou completando 32 semanas Tenho uma ultra marcada pra 4h40, se eu não me engano E tenho várias outras coisas pra fazer, vou mostrar pra vocês a minha agenda como tá lotada pra hoje Já acordei tem um tempinho Daí eu fui lá na sala tomar café, estava assistindo um filme Depois eu desliguei e fui ler a minha bíblia, capotei E acordei agora, assim, desorientada A hora passou e eu preciso agora correr contra o tempo Mas é isso, vamos acompanhar um pouco do nosso dia Quero mostrar pra vocês também ainda nesse vídeo mais uma conquista Gente, eu tô muito, muito feliz Eu consegui adquirir aí uma coisinha Quem me segue no Instagram já sabe Mas eu consegui adquirir aí uma coisinha que vai me ajudar muito Na verdade, tá me ajudando muito Acho que eu já tô há uns 3 dias com ele Tá me ajudando muito, muito, muito em relação ao meu trabalho Porque antes aqui em casa só um E aí meio que eu e o Michael ficava dividindo E agora, tipo, o Michael consegue resolver as coisas dele E eu consigo resolver as minhas Enfim, vou mostrar pra vocês Tô muito feliz Vou lá pra sala Pra começar a organizar, trabalhar E é isso A única coisa que eu fiz foi arrumar a cama Tô assim, meio agrog Mas é isso Eu já vou deixar aqui o meu relato de terceiro trimestre Tá acabando comigo Gente, eu tenho muita insônia A noite e acaba aqui de dia Eu fico assim, com muito, muito sono A noite eu não consigo dormir direito E de dia eu fico assim Parecendo um lube Olha a folga desse gatinho Mamãe Tá menino, mamãe Mamãe Olha a folga, gente Quem aguenta? Aqui, gente A minha mais nova aquisição Comprei Já tava namorando há muito Tempo E tá me ajudando muito Muito, muito Com o meu trabalho Porque agora O Michael consegue Adiantar a parte dele ali E eu consigo resolver Toda a minha parte Aqui O lindo é na digital Então só pôr aqui Desbloqueia tudo E é isso Eu vou começar a trabalhar aqui agora E eu vou botar vocês no tripé Gente, essa daqui é a quantidade de pessoas que eu tenho pra responder Já respondi algumas Mas ainda tem tudo isso aqui Pra vocês terem uma noção Deixa eu abrir aqui agora O que eu tenho pra fazer hoje Daí, olha Tudo isso aqui é o que eu tenho pra fazer hoje, tá? Então já tá tudo organizado Todos os meus compromissos Eu tô amando usar esse aplicativo Porque ele abre no Mac Também abre no iPhone E tipo, ele sempre notifica Tanto aqui no Mac Quanto no meu telefone também Então é top Gente Consegui responder aqui Mais de 100 pessoas E vou dar uma pausa Porque São duas e meia agora E eu preciso começar a me arrumar Pra fazer a outra Senão eu vou chegar muito atrasada Então vou passar aí minha mãe Pra almoçar E também Vamos passar nos correios antes de ir pra lá Então vou mostrar tudo pra vocês Chegou a mantinha personalizada De Maele E algumas outras coisas minhas Daí eu vou Escolher um look aqui junto com vocês E vou Tomar banho Gente Escolhi aqui um look rápido O Mac tá jogando dele também Mas olhem aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou botar esse Como é isso aqui? Esqueci É essa roupa Com esse vestido aqui Que ele é longo E não me aperta Confortável Enfim Acabei de sair do banho Faz um tempinho Que eu não mostro outra pra vocês Vou tentar gravar E colocar tudo aqui Enfim Tô pronta Não vou fazer nada no rosto Porque não dá tempo Vou lavar essa bolsa aqui Que cabe tudo E gente Eu preciso tomar umas vacinas Que estão pendentes Vocês estão entendendo Eu vou colocar aqui Minha carteira Aquele que todos os documentos Estejam aqui Tomara Gente, tô pronta Esse aqui É o lookzinho Ficou assim Olha o bar Pegou de 32 semanas Olha isso Tô morrendo de fome Com as bujingangas aqui E bora Gente, já chegamos aqui no centro Passei minha mãe pra almoçar Eu tava passando mal de fome E já estamos chegando aqui nos correios Pegamos já E é exatamente essa a função do pai Carregar A bolsa As encomendas Eu já tô carregando o bebê Gente Já chegamos aqui em Petrolina Estamos chegando já na Na clínica E hoje Veio a galera toda Dê oi nos meus logs Gente do céu O que que essa menina tá fazendo Não dá pra ver direito na câmera Mas ó Tá vendo Tá mais alto aqui Ó o que que tá Meu Deus Põe a nota Ela tá bem aqui Ficou Ó oi Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.